Furadeira parafusadeira, de impacto sem fio, a bateria 21V, 10mm, com maleta e acessórios. A furadeira a bateria de 21V, é uma ferramenta poderosa e versátil projetada para atender as necessidades de perfuração em diversos materiais, com um design ergonômico e compacto. Link na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho para atender as necessidades de perfumas.